Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando do décimo primeiro seminário do Museu do João VI, entre séculos, especialmente a Ana Cavalcante, Marise Malta e Flora e toda a equipe de organização desse evento. Bom, a minha comunicação versa sobre as lições de desenho de Prisciliano Silva para Esther Lopes. Trata-se de uns desenhos de uma moça de classe média que provavelmente estudou no início do século XX com o pintor baiano Prisciliano Silva. Esses desenhos foram preservados pela família e agora doados, há algum tempo atrás, pelas sobrinhas-netas de Esther para a Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Através dessa carta que vocês estão vendo, é uma carta datada de 2014, e nessa carta, uma de suas sobrinhas-netas, Sibeli Santiago, que é arquiteta formada pela UFBA, ela diz que ela praticou com o professor Prisciliano Silva na primeira metade do século passado, os desenhos consistem em estudos ou cópias de outros desenhos, executados no período compreendido entre 1923 e 1927, conforme as datas constantes de alguns deles. Ela oferece alguns dados sobre a tia, que era natural de Salvador, porém filha de um português, Antônia de Albeida Lopes, com uma brasileira, Maria Soares Lopes. Como nunca se casou, não deixou descendentes, de modo que não podemos conhecer melhor a sua história. Pelo que ouvimos dizer, ela teria sido aluna do professor Prisciliano naquele período, tendo inclusive sido convidada a viajar com ele para a França, porém, por alguma razão que desconhecemos, ele não viajou, ela não viajou e abandonou a carreira. Então, são as poucas informações que a gente tem acerca da incursão de Esther Lopes, que é essa que vocês estão vendo na foto, já uma senhora, diferente da moça que tomou as aulas com o Prisciliano, e que, justamente por não ter deixado descendentes, se sabia pouco sobre essa vocação artística dela, sendo que sempre foi reconhecida como talentosa. Então, ela nasceu 27 ou 28 de janeiro de 1903, e morreu em 11 de setembro de 1987. Bom, seus avós paternos eram Manoel de Almeida Lopes e Tereza de Jesus Magalhães, e os maternos Antônio de Souza Soares e Leopoldina Domingues Soares. Suas irmãs eram Raquel Soares Lopes, nascida em 1905, que se casou com João Santiago em 11 de 10 de 1924. Teve cinco filhos, todos eles vingaram. Dulce Soares Lopes era uma bordadeira de profissão, bordava lindamente, viveu trabalhando como bordadeira de chovais autônoma, que também não se casou. Como minha avó, Raquel, nasceu no areal de baixo, atual Largo 2 de Julho, Tete, que era o apelido de Esté, deve ter nascido aí também. Isso são depoimentos das sobrinhas-netas, Sibeli Diana Santiago. Após a desistência do curso de desenho, Esté trabalhou como secretária do Cunhado, meu avô João Santiago, na firma R Santiago e Companhia Limitada, fundada em 1931. firma de placas de automóveis, placas de sinalização. Com mais idade, passou a morar com a irmã Dulce, numa casa pequena, atrás da residência de meus avós, que era na Rua da Imperatriz, atriz, 144, no bairro do Bom Fim. Então, isso é tudo o que tem a dizer às suas sobrinhas-netas, Sibeli Santiago, que é arquiteta, e Diana Santiago, que é musicista, pianista, professora de piano da UF, para aposentar. Bom, aqui é uma... Vocês estão vendo, é um estojo que pertenceu a Esté, um estojo de pintura, é um estojo importado de proveniência de Hanover e da marca Ganter Wagner, o que nos informa que havia um cuidado muito grande com a qualidade do material que era utilizado para as suas pinturas. E aqui nós temos o Prisciliano Silva, mais ou menos com a idade em que ele deu aula, talvez mais novo do que o da foto, ele deu aula para a Esté. Prisciliano Silva era um pintor nascido na Bahia e que se notabilizou pela pintura de paisagens e a pintura de interiores de conventos e igrejas. Então, assim, ele começou a estudar artes na Escola de Belas Artes da Bahia em 1896, estudando desenho e pintura. Depois, em 1905, vai para a França com bolsa de estudos conquistada do governo da Bahia e lá frequenta a Academia Juliá. Retornou à Bahia em 1908, realizando sua primeira exposição. De 1908 a 1912, ele fixa-se no Rio de Janeiro, participa de algumas exposições, e a sua tela interior, bretão, é adquirida pelo governo do estado do Rio. em 1912, faz nova viagem à Europa e visita a França e a Bélgica. No ano seguinte, participa do Salão Oficial dos Artistas Franceses, com a obra O Retrato de Madame Leclinch. 1913, retorna a Salvador. Em 1915, executa pinturas decorativas na Nato Central e Capela Moda da Igreja da Piedade, em Salvador. E entre 1923 e 1925, é que essas aulas de desenho são dadas para Esther Lopes. Em 1928, ele ingressa como professor da Escola de Belas Artes da Bahia e, dois anos depois, faz a pintura histórica à entrada do Exército Libertador por encomenda do prefeito de Salvador Francisco de Souza. Em 1951, recebeu a medalha de ouro no Salão Nacional de Belas Artes, em 1947, recebe a medalha de honra pela tela O Romeiro. Em 1948, participou do 14º Salão Paulista de Belas Artes, sendo premiado com a tela interior da Igreja de São Francisco. Em 1960, recebeu o dia de professor em mérito da Universidade da Bahia. Então, é uma breve biografia do pintor, que foi um pintor que gozou de grande prestígio na Bahia, justamente por suas pinturas de paisagem, para seus pintores de interiores, de igreja e de convento. Ele utilizava um impressionismo que eu costumo chamar de impressionismo de ateliê, porque a obra final não era aquele esboço feito ao ar livre, no local, mas esse esboço era retrabalhado no ateliê, mas de qualquer maneira o artista interpretava através da técnica impressionista de pinceladas rápidas e o registro dos efeitos da luz sobre a natureza. então essa é uma tela de 1917 que é uma paisagem do Dick muito próxima ao período em que ele começou a dar aula para Esther Lopes. Essa é uma outra paisagem do Farol da Barra de 1907 e esse é o interior da sala do capítulo do Convento de São Francisco de Salvador em que um gênero que ele se notabilizou, da temática que ele se notabilizou. Bom, como nós sabemos, a educação feminina no Brasil ou no espaço luz brasileiro, ela sempre esteve a cargo, como também a masculina, da Igreja Católica e sempre zelou para que a educação feminina educasse mães, mulheres honestas e devotadas ao trabalho do lar, criação dos filhos e assim por diante. De modo que o espaço da mulher na educação era sempre muito mais restrito que o do homem e ela não conseguia chegar a um grau de profissionalização que o homem chegava, porque a ela era destinada o papel de esposa e mãe, que ela tinha que desempenhar com todo esmero e, sobretudo, também com grande religiosidade dentro da moral cristã e católica. Alguns avanços foram feitos no século XIX, como, por exemplo, as classes mistas que surgiram com as instituições metodistas presbiterianas e também com uma certa ideia de que as mulheres tinham um pendor para o ensino básico, o ensino primário e, portanto, elas passaram a ser uma mão de obra para esse ensino, desde que não fossem casadas, desde que fossem celibatárias. De qualquer maneira, a modalidade de educação das mulheres permaneceu com aquele esboço do século XVI, em que aprendia a ler, escrever, ao trabalho de agulha, às prendas domésticas, entre corte, costura, que eram os trabalhos de agulha, bordado, e também vai ser incluído o desenho e flores, enfim, essas artes que eram vistas como artes femininas, as artes decorativas e artes menores. De modo que elas vão começar a se profissionalizarem entre o final do século XIX e início do XX, e, embora elas deem aulas e sejam destinadas ao curso normal para se tornarem professoras, elas não conseguem dirigir as escolas. A direção ainda vai estar restrita ao mundo masculino. Evidente que o século XIX, com as teorias de higiene e o papel da faculdade de medicina e tudo mais, ele vai introduzir outros conhecimentos que as mulheres passam a utilizar na criação dos filhos e no próprio lar, que são os conhecimentos de higiene. Isso tudo para ficar muito definido, que o espaço da mulher no ensino, no aprendizado da arte, era um espaço também limitado, já que ela não podia, como os homens, transitar nessas, nessa, nesse campo de trabalho predominantemente ocupado por homens. quando Esther Lopes toma essas aulas, a Escola de Belas Artes já existia desde 1877 e ela ocupava esse prédio que foi sua sede durante muitos anos, até a década de 70, né? que fica na rua 28 de setembro, a antiga rua de tijolo, no centro histórico de Salvador. Esse prédio, essa foto já é de quando foi reformado e quando foi inteiramente adaptado para o funcionamento da escola. Bom, essa é uma foto de uma classe mista provavelmente dos anos de 1920, visto as roupas e o corte dos cabelos e os próprios sapatos. E essa é uma foto mais ou menos do mesmo período, da década de 1920, de uma classe de modelo vivo masculina, onde vocês notem que havia separação e que o modelo está inteiramente nu, embora a genitália esteja oculta, ocultada. Notem que há muitos anos depois, entre 1953 e 1957, a classe de modelo vivo já não é mais separada por sexo, ela é mista, mas o modelo vivo está com uma sunga, a genitália não está completamente desnudo. Bom, aqui é uma linha do tempo que foi realizada pela professora Márcia Magno para a exposição Mulheres e Movimentos, onde vocês percebam como as mulheres vão timidamente participar da vida da Escola de Belas Artes. Em 1892, nós vamos ter Maria Constança Lopes Rodrigues e até o Vina Rosa Soares empossadas para o curso de modelo vivo, justamente para a classe feminina de modelo vivo, sendo que Maria Constança Lopes Rodrigues era filha do diretor João Francisco Lopes Rodrigues. Depois a gente vai ter a entrada da professora Maria Porcina Caçador Dotto para o ensino do curso primário que era anexo à escola e justamente ela era mulher do diretor da escola à época de 1900 a 1927 que era Eduardo Dotto. Depois a gente vai ter em 1928 a entrada do pintor Pisciliano Silva como professor de desenho pintura de modelo vivo, sendo que as aulas que ele deu para Esté foram anteriores a 1928. Estão aqui localizadas entre 1923 e 1924 e 1925. Por essa época nós tínhamos também a professora Telvina Rosa Soares que antes ensinava modelo vivo ensinando agora ornato sólido e desenho. Bom, agora vamos ver os desenhos de Esther Lopes e vamos analisar um pouco a tentar entender a lógica desse aprendizado. Então, ela numerou os desenhos e datou. essa numeração parece que está relacionada com a data e com o tipo de objeto, de tema do desenho. Então, esse número 1 é de 1923 e são desenhos de plantas, de folhas. devem ser tirados do natural. Algumas folhas provavelmente de crótons e é onde a gente vê a técnica do desenho com as linhas cruzadas e a partir da linha cruzada a utilização do papel. Então, aqui nós já temos um desenho de ornatos ornatos clássicos também de 1923 e continuando a numeração que ela deu desde lá daqueles ornatos tirados do natural. Esses são ornatos clássicos desses desenhos. Aqui a gente já volta aos ornatos florais tirados do natural. todos de 1923. Notem que ela começa a usar sombra e a detalhar as formas com o recurso da sombra. Também 1923, provavelmente tirado do natural ou mesmo de gravuras, de estampas. Esse é o desenho número 10. e aqui a gente tem uma nova nominação, embora a data se mantenha de 1923. Então, a gente já vê aqui o estudo que ela faz de olhos, de expressões concentradas no olhar. provavelmente ela usou algum manual de desenho que apresentava essas soluções e ela reproduziu. A gente não tem, não pode dizer com certeza. Aqui também é um estudo de expressões incluindo o nariz, já que no anterior só apareceu os olhos. E aqui são expressões masculinas, enquanto que no anterior há também expressões femininas, predomina as expressões femininas. Também é uma outra numeração que começa com o número 1, que é de 1924. Esse é o número 2, são concentrados na boca e no nariz e são três ângulos diferentes de visão das mucosas e provavelmente também copiado de manuais. Esse aqui é intrigante porque me parece que essa orelha pode ter sido a orelha do próprio Prisciliano Silva, porque ele utilizava um... Ele teve uma surtez e ele utilizava de um aparelho para ouvir e provavelmente esse aparelho ela reproduziu aqui nesse desenho à esquerda, da extrema esquerda. Isso é uma especulação, a gente não tem até agora como comprovar, mas é um desenho já de 1924. Bom, e esses desenhos com certeza ela tirou de estampas, né? E são estampas provavelmente relacionadas com arteco, enfim, também vem a numeração número oito de 1924, a número nove em seguida, continuando com essas mulheres cuja formato tem marcas do estilo art deco, aqui homens com armaduras, com elmos, alguns deles como esse de número doze de 1924, até nos remete à figura de Don Quixote pela mancha, né? Enfim. E aqui a gente vai ter umas cabeças femininas de perfil, né? Com vestidas com gola alta, também datadas de 1924 com o uso bastante evoluído das sombras. Aqui também essa evolução desse desenho. Aqui já cabeças masculinas de 1924, com perfis, com papadas e enfim, tipos físicos diferentes, né? E a gente não sabe se tirado do natural ou se tirado de estampas. Que usava-se estampas, a gente não tem dúvida, inclusive, porque nesse material dela há também, além dos desenhos, estampas que provavelmente ela tenha desenhado e que não foi preservado. Bom, aqui são desenhos de carneiros, né? De animais no contexto da natureza, animais e plantas, animais domésticos, como esse cachorro. ou esse aqui, todos datados de 1924. Esse cacho de uva com essa outra fruta, que são maçãs, né? De 1925. também com o uso da sombra. E essa, acho que é uma macieira com as maçãs, também de 1925. Outra cabeça de mulher de 1925, cuja numeração a gente não foi possível chegar a ela. E agora a gente vai ver uma série de desenhos de ornatos de arquitetônicos clássicos que ela não não datou nem assinou, mas que provavelmente foram reproduzidos de estampa ou mesmo de moldes de gesso, caso ela tenha tomado essas aulas no ambiente da Escola de Belas Artes. fica muito claro a construção do desenho, como é que é feito. Bom, e aqui a gente vê algum desses desenhos de ornatos que eram feitos no âmbito da Escola de Belas Artes. Nessa foto que data de 1950, por aí. e aqui são os modelos que a gente vai encontrar na coleção dela. Essa irmã da boa mulher da Normandia, que foi impressa em Paris, uma estampa impressa em Paris. Essa outra que me parece ser o interior romano, com o artesão fazendo a cerâmica ou mesmo o interior grego, que não foi possível identificar. Essa outra também que a gente não pode identificar, mas que deveria ser fácil de obter na época. e essa famosa pintura de a carroça de Fennel de Constable, de John Constable, que foi uma pintura muito famosa, muito popular, terminada em 1821 e que faz parte colorida, inclusive, faz parte da coleção de Esther. Bom, aqui é só para vocês verem que a presença das mulheres na Escola de Belas Artes demorou bastante para ser importante, para marcar uma profissionalização. Então, ela vai estar diretamente relacionada com o modernismo e com o modernismo. Aí é que a gente vai ter mulheres que vão se projetar pela sua inventividade e pelo grau de desempenho artístico, sendo que vejam que a primeira diretora mulher só vai aparecer entre 1970 e 1974. que é a professora Mercedes Kruschewski. Essa é uma sala mista dos anos 1953, 1957. E aqui são os desenhos de uma das alunas da Guimar Pessoa, que depois se transformou em professora, também dessa década de 1953 1953 a 1957. E vejam que aí elas já tiravam, faziam o autorretrato e um retrato de uma modelo. E também uma pintura, um desenho inventivo de uma fada. Portanto, a gente já nota uma diferença nos exercícios. Aqui é um convívio misto na cantina da escola e uma aula mista de arquitetura, também realizada na Escola de Belas Artes. Bom, e eu termino com esse desenho que foi feito em volta de 1847 por uma baiana chamada Júlia Fetal, que era filha de um pai português e uma mãe francesa, e que legou esse desenho que só foi preservado e hoje se encontra no Museu de Arte da Bahia, porque essa Júlia Fetal, além de ser muito bonita, era considerada uma moça de grandes prendas, inclusive sabia tocar piano e pintura, desenho, e porque se envolveu num... foi morta pelo noivo, por ciúmes, e o noivo foi condenado e criou o sumito da bala de ouro, de que ele teria derretido as alianças para fazer a bala de ouro e, com isso, demonstrar que foi caso pensado, que o crime foi premeditado. Então, só por causa disso, esse desenho de Júlia Fetal de grande excelência, que parece ser uma cabeça de Cristo, foi preservado no Museu de Arte da Bahia e nos demonstra o potencial que as mulheres tinham para serem, se profissionalizarem e que não faziam porque a sociedade não determinava isso para elas, limitava, tolhia essa capacidade delas se profissionalizarem nas artes, na escultura, no desenho e na pintura. Isso no caso brasileiro, no caso baiano. Muito obrigado. e aí